Salve, salve galerinha, salve, salve molecada, canal Claudio Gamer Oficial na área Trazendo aqui pra vocês, olha, mais um modzão bem bacana, estamos trazendo o dafzão aí XGXG+, do canal do Fernando Gamer, olha que coisa mais linda aí o que a gente configurou Então desde já agradeço demais a sua presença, muito, muito obrigado mesmo Vou chamar a minha vinheta, eu já volto aqui com vocês e a gente vai dar uma olhadinha lá nos acessórios opcionais desse caminhão top das galáxias Chama a vinheta que eu já volto Bom pessoal, caminhãozão top, muito, muito legal, estou no mapa original Caminhãozão chique do bacana, então já quero agradecer a sua presença e quero convidar você que não é inscrito aqui no canal Inscreva-se aqui com a gente, deixa aquele super like, deixa a sua inscrição se você está chegando agora E aciona o sininho para não perder as novidades Bom, caminhão bacana, top, lindão, usando o pack de rodas do Fernando, usando outros mods aqui que depois eu vou estar falando para vocês Bom, vou mostrar ele aqui para vocês, aí vocês vão testar aí e vão se divertir Bom, vamos lá para a concessionária pessoal Rapidinho, vou dar um resumo, tá pessoal, que às vezes tem bastante coisa E aí a gente vai mostrar mais o que vem modificado no caminhão, tá, que é o caso do mod Bom, acessório, você pode escolher tanto esse quanto esse, tanto faz, é o seu gosto e critério, tá galera Aqui são as opções dos vidros, então você vai ter várias cores do para-brisa, tá, rosa, vermelho, verde Não importa, você escolhe e define Quando você vem para o lado de dentro, é normal, tá, então isso é legal Então vamos deixar, vamos deixar, só para a gente não se perder na nossa configuração assim, normal Opção de chassi, pessoal, eles têm algumas opções, tá, no 4x2, vai ter o rebaixado, 6x2 normal 6x2 rebaixado, 6x4 normal e 6x4 rebaixado, aí vocês definem, tá bom Várias opções de motores, várias opções de transmissões O interior aqui, nesse caso, ele vai ter três opções, tá, beleza E a opção de cores, tá, aí você define a cor que você quer Aqui você vai definir o que, ó, aqui nós vamos pôr, esse aqui é o mod de luz interna que eu uso, tá Então se você quiser usar, fica ao seu gosto e critério Aqui você vai adicionar o climatizador, tá, preto ou na cor Aqui você vai pôr as usinas e aqui a gente vai completar o defletor, tá É, vamos lá, ó, eu tô usando o pack de rodas do Fernando, como eu disse pra vocês Muito, muito legal, você pode usar, configurar da forma que você quiser Do jeito que você quiser, tem um videozinho aí, eu ensinando, tá bom Inclusive serve para cá, para os reboques Eu coloquei o mod de Xenon também, tá, pessoal, mas aí teria que estar à noite pra gente testar Mas vamos ver aqui, ó, pôr uma máscara aqui Aqui é do próprio jogo, quando eu falo do próprio jogo, já vem no próprio caminho, ó, não foi alternado O que tá escrito Fernando, pra mim, é o que foi alternado Aqui o bigodinho, aqui também, ó, ó, a grade tem, legal mesmo E a DAF, aqui também você tem as opções pra mudar a cor, certo? Ó lá, show Nos, deixa eu ligar aqui, nos corujinhas, vou mostrar de lado aqui pra vocês verem, ó Nós temos o vermelho, vamos ter o azul, vamos ter o rosa, vamos ter o verde E vamos ter o, é, o, o, ai caramba, RGB, né? Ele muda, ele muda todas, ele vai ter todas as cores E você pode pôr três de cada lado, tá bom? Aqui você pode definir antena PX, duas opções, tá? Legal também, muito bacana Aqui o tanque, né? O tanque aqui, ó, aqui, 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 aqui Legalzinho pra caramba Aqui É a parte aqui pra completar É, vamos ver o que mais comode tem Acho que mais tem, ah, tem os, 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 os Se você preferir Duas, as duas opções de posições do 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 rodoar Ah, acho que no meu, eu acabei não colocando Mas depois eu vou adicionar Também, pessoal Internamente você vai ter a opção do abajur Vou tá mostrando pra vocês Internamente Tudo que o resto aqui Câmera, é, opções do Próprio Próprio caminhão que já tem nele mesmo, né? GB Legal Assim, ó, bacana Mas Vamos lá no interior dele, ó Então aqui, como eu disse, ó Aqui você Abajur, acho que no meu nem Coloquei o abajur, coloquei o Canal Aí tem vários itens aí pra você Adicionar Aqui você sabe que você pode optar Entre Com a câmera interna Ou com a câmera Interna, né? Câmera Ou melhor Com a câmera interna Aí eu Tenho a visão dos dois Dos dois lados Fica bem bacana O resto aqui são acessórios Do próprio jogo Pessoal Se eu Não tô enganado São acessórios do próprio jogo Então Não tem Próprio As coisas do próprio jogo Vamos lá, então Testar o caminhão Caminhão muito top Vamos marcar um comboio Vamos pegar um reboque Fazer o frete lá Das cargas É Das cargas lá do DLC Legal, né? Nova DLC Olha que top, ó Não vou nem pegar a rodovia A pista ali A rodovia Só pra mostrar aqui mesmo Pra vocês um pouquinho Olha só Fique, né, pessoal? Então é isso aí, pessoal Mais uma dica do canal Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês curtam Deixa aquele like Compartilhe Vem jogar com a gente Nossos comboios Vamos fazer um bem Bacana Com esse caminhão Estará programado Aí no canal Bom Um forte abraço Fiquem com Deus Até nossa próxima live É o vídeo Aqui no canal Claudio Game Oficial Não se esquece De deixar aquele like Que me ajuda demais Fortalece o meu trabalho Não se esquece De se inscrever aqui comigo Que também me ajuda demais E acione o sininho Pra que você não perca As novidades Um forte abraço Fique com Deus Eu fui Meus queridos E acione o sininho E acione o sininho E acione o sininho Tchau